Amigos, a polícia prendeu quatro pessoas e deteve um adolescente durante a operação contra o tráfico de drogas na capital. Um dos traficantes foi pego em um condomínio de classe média. Ao saber da proximidade da polícia, ele resolveu jogar as drogas pela janela. Só que ele não imaginava que logo abaixo estava um brigadiano ali de prontidão e de olho. Acompanhe a reportagem de Wilson Rosa. Mais de cem policiais cercaram a Vila Cruzeiro, na Zona Sul, numa operação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil. Vinte locais suspeitos foram vasculhados. Quatro pessoas acabaram presas e um menor apreendido. Os agentes também encontraram um revólver, mais de dois quilos de drogas, como cocaína, maconha e crack. Além de celulares e aproximadamente cinco mil reais em dinheiro. A maior parte dos entorpecentes foi encontrada neste condomínio de classe média, que fica próximo à Vila Cruzeiro. Quando a polícia chegou no apartamento do traficante, as drogas foram jogadas pela janela. Este policial militar flagrou a ação. Enquanto eu tentava juntar um dos objetos que tinha caído, ela já estava jogando com mais objetos ali. Ela jogou a balança de precisão, nem tinha visto que a guardição estava embaixo. A droga era embalada no condomínio e distribuída na Vila Cruzeiro. São pessoas que apenas introduzem a droga no interior da vila, oferem o lucro e depois lá os empregados, como se diziam, os soldados do tráfico, que acabam se matando ali, causando aquele transtorno para a Vila Cruzeiro. A operação aconteceu após os tiroteios na Vila Cruzeiro no mês passado, que fecharam os postos de saúde e escolas públicas, assustando a comunidade. A brigada militar garante que não existe toque de recolher nesta região. Não houve toque de recolher aqui na Cruzeiro, né, e a gente não precisa dar resposta de nada. A brigada militar e a polícia civil, né, não precisa dar resposta de nada. Essa operação vai acontecer em conjunto, sempre, independente de qualquer situação que possa acontecer no bairro de Santa Tereza.